Boa tarde, Ronald, e a todos que acompanham a Assembleia em Foco, primeira edição. Vamos aos destaques do portal da Assembleia para esta sexta-feira. Deputado Leandro Bello solicita reforço para a Segurança Pública em Timon. Em reunião na Secretaria de Segurança Pública, o parlamentar solicitou aumento do efetivo. Deputado Wellington do curso pede retomada do programa Criança Feliz na Vila Nova e apresenta demandas de corretores de imóveis. E o deputado Rildo Amaral convida para a abertura da 53ª edição da tradicional Expoimpe em Imperatriz. Para acompanhar as reportagens completas, acesse nosso site al.ma.leg.br. Com você, Ronald!